E o Mock já está de volta aqui na sua Play TV, estamos de volta com análise pra você agora desse jogo aqui, que é um jogo independente também, mas o diferencial é que uma produção brasileira, olha só que bacana, é um RPG bem interessante que vem com uma proposta diferente, é um estúdio de filmagem que está filmando ali um seriado no melhor estilo Power Rangers, digamos assim, a gente vai saber tudo sobre ele, é agora análise completa pra você. Esquadrão Relâmpago Changeman Se você cresceu nos anos 80 e 90, certamente sabe do que eu estou falando. O gênero do Super Sentai e do Tokusatsu, aqueles programas japoneses com grupos coloridos de super-heróis combatentes do mal, fizeram o maior sucesso no Brasil na época da extinta TV Manchete, lá pelos idos de 1990. Camerider, Flashman, Jaspion, Jiraiya, todo mundo assistia e tinha seus preferidos. E certamente os brasileenses do Behold Studios, responsáveis pelo excelente Knights of Pen and Paper, também tinham seus. Porque mais do que fãs desses clássicos do País do Sol Nascente, eles fizeram a maior homenagem possível aos seus heróis com o divertidíssimo Chrome Squatch. E caso você também sinta aquela nostalgia boa quando pensa no gigante guerreiro Dylon, então não tenha a menor dúvida, esse jogo é pra você. Chrome Squatch dá o tom do seu humor logo na tela de press start, que simula uma TV daquelas de tubo rolando uma música viciante, toda cantada em japonês. O logo do esquadrão remete imediatamente a outro grande sucesso do gênero, mas do ocidente, Power Rangers. É impossível não ser teletransportado imediatamente pra aquela época tão incrível e única. Mas começar a aventura não apenas nos colocará no papel de telespectadores passivos, mas como combatentes do mal tanto na frente quanto atrás das câmeras. O jogo começa com cinco dublês devidamente uniformizados e com suas cores representantes, enfrentando bonecos de massa seguindo as ordens do diretor chato e intransigente. O ritmo da batalha acompanha RPGs de estratégia, como Final Fantasy Tactics e Fire Emblem, e numa perspectiva isométrica e em turnos, escolhemos as ações dos heróis e acompanhamos a rodada dos inimigos. Realizar objetivos extras como bater em grupo e entrar em formação aumenta a audiência do programa, imprescindível pra ganhar mais dinheiro. E dinheiro é muito importante quando os cinco dublês, cansados de estarem em segundo plano no programa e das exigências do diretor, resolvem pedir demissão e seguirem carreira independente. É aí que o lado mais administrativo, digamos, de Chrome Squad vai tomando forma. Com a grana dos bons índices de audiência conquistados, é possível comprar novos e melhores cenários, mais iluminação e equipamentos e trajes de maior qualidade pros heróis. Portanto, sempre pensem em seus fãs. Várias dificuldades vão surgindo conforme as temporadas vão passando e novos episódios devem ser gravados, pois contratos são fechados quando a série é renovada. Contas que devem ser pagas, roteiros que devem ser reescritos e outros tipos de obstáculos tão rotineiros a um estúdio de TV. E é muito divertido lidar com isso, pois a personalização é total e as possibilidades são muitas. As batalhas desenvolvem da forma como você, fã de Sentai, pode imaginar. No melhor esquema monstro da semana, os bonecos de massa derrotados abrem espaço para o chefão mostrengo, que depois de uma surra se torna gigantesco. E seguem os heróis para seu robô monumental pra uma luta de igual pra igual. Impossível não se arrepiar. Chrome Squad só poderia mesmo ter sido feito por brasileiros que cresceram assistindo esses shows tão fantásticos e tão japoneses. As homenagens estão em todo canto e o amor depositado é mais do que visível pelas mais de 10 horas de extensão da aventura. Então, faça você também parte desse Esquadrão Relâmpago e prepare o colã e a coreografia. Então, faça você também parte desse Esquadrão Relâmpago e o colã 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 e o colã. Obrigado.